Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Fluxo no transporte fluvial deve aumentar 15% no final de ano. Estudo indica a relação entre o desmatamento e a seca. Acessibilidade é um dos principais desafios da pessoa com deficiência. Escola Municipal ganha prêmio de inovação educacional. Conheça a profissão do guarda de trânsito. TV Nazaré exibe quatro óperas na programação de fim de ano. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança nos rios. A Capitania dos Portos espera que o fluxo de passageiros no transporte fluvial aumente 15% neste final do ano. Aqui no Pará, a fiscalização está reforçada. No país inteiro, este período é de reforço na fiscalização. No Pará, a Capitania dos Portos ganha o apoio de outras unidades da Marinha para fazer a inspeção naval em 101 municípios. Esse período corresponde ao período de férias da população. E sendo período de férias, a gente espera que o número de pessoas que se desloquem de um município para o outro aqui no estado do Pará, ele aumente. Então, para a gente acompanhar a estatística, a gente procura aumentar a fiscalização para que a gente evite as situações de segurança. A quantidade de militares em operação mais que dobra. 13 navios de guerra ajudam no patrulhamento. A fiscalização é intensificada durante o dia e a noite, principalmente sobre a lotação das embarcações. Isto porque o excesso de passageiros é a principal causa de irregularidades neste período e a maior causa dos naufrágios nos rios paraenses. A gente recebe um reforço de pessoal do comando do 4º Distrito Naval. A Marinha é composta da Capitania dos Portos e muitas outras OEMs aqui no estado do Pará. Então, para a gente ter um aumento de efetivo, a gente precisa de um reforço de pessoas para ajudar a gente a fiscalizar. E a gente aumenta a fiscalização com o pessoal que já é treinado anteriormente para fazer essa tarefa de inspeção naval. Os acidentes crescem em 15% neste período. Além do reforço na fiscalização, a Marinha conta com o apoio da população para denunciar situações de perigo. O nosso terceiro inspetor são as pessoas que usam os meios de transporte. Então, se as pessoas notarem qualquer irregularidade ou condição de segurança nas embarcações, existe um telefone nosso gratuito, um meio de comunicação gratuito com a população que serve para isso. Então, toda vez que a gente receber um auxílio, para a gente é ótimo, porque a gente, em vez de ficar procurando, a gente já vai direto na condição de segurança. E o nosso número, esse canal, é gratuito e é o 0800-280-7200. 0800-280-7200. E agora nós vamos falar de trânsito na capital paraense. Desde as 22 horas de ontem, a Avenida Pedro Álvares Cabral recebeu a instalação de equipamentos de radar no trecho próximo a Comara, no bairro da Marambaia, aqui em Belém. E segundo a CEMOB, a instalação será concluída na noite de hoje. A via será interditada no trecho. A previsão é de que o fluxo de veículos seja totalmente liberado na manhã desta quinta-feira. E agora vamos falar de desmatamento. Um estudo realizado pelo INPE aponta que o desmatamento na Amazônia está ligado às secas no país. As secas são um tema amplamente discutido. Antes mesmo de acontecerem, já se debatia sobre os rumos do consumo exacerbado de água e suas consequências. São muitos os fatores que contribuem para a realidade hoje de muitas regiões do país. Um deles é o desmatamento na Amazônia. Do início da década de 1970 até 2013, a exploração madeireira e o desmatamento gradual retiraram da Amazônia mais de 763 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a duas Alemanhas. De acordo com cientistas, o desflorestamento da Amazônia tem consequência com a falta de precipitação sentida em algumas regiões do país, em especial a sudeste, no estado de São Paulo. Quando eu desmato, automaticamente eu acabo tirando o mecanismo que é o principal, que é o papel da vegetação, que é jogar umidade para a atmosfera. Então, se eu tiro a planta, que é o mecanismo de bombear essa água para a atmosfera, eu estou tirando esse papel do mecanismo. O que a gente precisa ainda entender melhor é tão quão é o tempo de resposta desse processo. Será que se eu desmatar hoje, amanhã, eu já vou sentir esse efeito? Então, a gente precisa entender um pouco mais esse mecanismo. Para evitar as secas, são necessárias chuvas. As chuvas acontecem, dentre outros fatores, por causa da umidade na atmosfera. Dentro desse contexto, a Amazônia é importante para todo o país, pois é o espaço que mais gera umidade. A Amazônia é o principal mecanismo que joga essa umidade na atmosfera, e incluindo nesse processo os Andes, que faz com que essa umidade que é jogada na atmosfera encontre os Andes com 7 km de altura, faz com que Bata, de frente aos Andes, ele desça para a região centro-oeste, sul e sudeste e que alimente essa região sul, sudeste, centro-oeste de chuva. Então, se esse mecanismo se quebra logo no início, provavelmente eu vou ter uma falta de água, falta de chuva nessas regiões. Hoje, a região sudeste é quem mais sofre com as secas, mas a consequência disso é para todo o país, pois se falta água, falta também energia. Porque sem água, sem chuva, eu não reponho as hidrelétricas, os reservatórios. Se eu não tenho água para gerar energia, automaticamente eu tenho que disparar as termoelétricas. E as termoelétricas são três vezes mais caras que as usinas normais. Então, esse custo será repassado com certeza para os seus consumidores. E as secas podem virar uma realidade para mais regiões. Muitas pessoas já notaram que o período chuvoso aqui no estado está mais curto e o período seco mais prolongado. Nossos períodos chuvosos estão sendo encurtados e nossos períodos secos estão se prolongando. Então, quer dizer que as chuvas estão caindo em tempo recorde, tipo chuvas que eram para cair em dois, três meses, estão caindo em um mês, um mês e meio. E nossos períodos secos estão aumentando. Então, pode ser que essa seca chegue até a gente que tem água em abundância. Se nós não se conscientizarmos que precisamos também economizar, pode ser que também chegue até a gente, daqui do norte, essa falta de água. Diante disso, é importante consumir de forma consciente e zelar pelo meio ambiente em que vivemos. A sociedade precisa se conscientizar de usar adequadamente esse bem que é nosso, que é a água. Porque sem ela, nós não poderemos viver. E esse jeito que está sendo usado, provavelmente daqui, as pesquisas mostram daqui a 40, 50 anos, pode ser que nós tenhamos secas mais severas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Curuçá, no Pará, a previsão é de que o tempo seja de muitas nuvens com chuviscos. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima em 32 graus. E em Juína, no Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto com chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Os médicos do Hospital Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará, completaram duas semanas em greve. A categoria exige melhores condições de trabalho, denunciando a falta de medicamentos e exames na unidade de saúde. Segundo a Prefeitura de Parauapebas, foram comprados medicamentos para 90 dias. E segundo os grevistas, apenas 30% do quadro profissional continuam trabalhando e os casos de urgência e emergência estão recebendo atendimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que está estudando a aplicação de um reajuste sobre as contas de luz no início de 2015. A operação será para cobrir o déficit deste ano no fundo do setor elétrico chamado de Conta de Desenvolvimento Energético. O valor está relacionado com as despesas das distribuidoras na compra de energia deste ano e que serão pagas em janeiro e fevereiro. O Brasil possui mais de 24 milhões de pessoas com alguma deficiência. 30 mil são paraenses. Um dos principais desafios é a acessibilidade. O carinho dos colegas com Marcos Vinícius é visível. O mesmo acontece com Emmanuel. Essas crianças estudam na Rede Municipal de Ensino de Belém, na sala regular. Recebem o mesmo conteúdo dos outros alunos. A diferença é que os materiais são adaptados para a necessidade de cada um. Tanto é que nosso atendimento é individualizado com aluno, ele acontece no contraturno, porém também tem um momento de assessoramento a esses professores na sala regular. Além das formações que eles têm também no centro de referência à inclusão da Prefeitura de Belém, que existem momentos de formação. E a todo momento, todos os dias, diariamente, nós estamos realmente na sala regular, trocando, construindo novos conceitos, elaborando novas ideias para que a inclusão de fato aconteça. Na educação inclusiva, o foco não é a deficiência do aluno, e sim os espaços, os ambientes e recursos que devem ser acessíveis e responder à especificidade de cada um. Com o passar do tempo, tem crescido a frequência de crianças com deficiência dentro do ambiente escolar. Aqui na escola Francisco Nunes, por exemplo, em Belém, dos 746 alunos matriculados, 18 possuem algum tipo de deficiência. No turno da manhã, Emanuel, que tem paralisia cerebral, faz o segundo ano. É um dos alunos mais queridos da turma. A gente brinca, a gente empresta essas coisas um para o outro. Eu brinco com ele, mas só que ele é tudo coisa assim também, porque ele está com uma cadeira de roda, mas eu tento aqui, eu fico perto dele, para coisar lá na quadra, quando ele vai lá para a quadra. Eu brinco com ele, ensino as coisas para ele. O trabalho de inclusão conscientiza os estudantes de toda a escola. A turma C2, do quinto ano, produziu material especial sobre as pessoas com deficiência. Bom, aqui nós temos o que tem deficiência, que é cadeirante, e ela está ajudando. Ele, o que tem deficiência, que é cadeirante. Esse aqui tem deficiência visual. Bom, aqui então, nós temos um deficiente, que ele tem insônio, que é goleiro. Aqui nós temos também a mensagem de que nós devemos respeitar quem é diferente, mas só que ninguém é diferente, porque nós somos humanos. A gente aprendeu aqui que mesmo as pessoas tendo deficiências, elas não são diferentes da gente. Elas são humanos e precisam do respeito que a gente merece. Os professores do ensino regular também recebem capacitação para compreender a limitação de cada estudante. Eu não vou dizer que é uma coisa fácil. Fácil não é. Mas a gente tenta, na medida das nossas limitações, né, que nós temos limitações, a gente tenta adaptar o nosso trabalho, as atividades que nós vamos desenvolver, a eles. E a gente também tem ajuda de profissionais, de estagiários que vêm para cá e nos ajuda a fazer essa adaptação da nossa atividade com as necessidades dos alunos. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto no dia a dia das crianças na sala. Hoje mesmo, no início da manhã, né, que normalmente a escola tem toda uma estrutura de entrada, eles fazem oração, cantam a visão nacional, tem toda uma estrutura inicial. Nós tivemos uma fala também com os pais, porque não basta só trabalhar com os alunos, com os professores. Nós precisamos trabalhar com as famílias também. Então esse trabalho também acontece com as famílias, porque nada com a educação vem de casa. Então o respeito dessas diferenças passa por aí, né, principalmente com as famílias. Então nós tivemos um momento também de dar esse recadinho. E sempre que é possível a gente faz esse trabalho também com as famílias. Música Segundo dados divulgados pelo IDESP, Santarém é o oitavo município do Pará que mais contribui com o produto interno bruto do Estado. O Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico do Pará divulgou os dados sobre o produto interno bruto do Estado, referente ao ano de 2012, que totalizou 91 bilhões. Santarém, no oeste do Pará, aparece na oitava colocação dos municípios que mais contribuíram com o PIB do Estado, representando cerca de 2% do total. Em Santarém, 50% do PIB é de comércio e serviço. Já a agropecuária corresponde a 35% e a indústria representa 15%. Segundo os dados, o Pará tem o maior PIB da região norte e está na 12ª colocação como o Estado que mais contribuiu com o PIB nacional, representando 2,1% do PIB do país. Belém é a cidade que lidera o ranking do PIB no Pará, com mais de 22%. Moradores do bairro do Curiol Tinga e do conjunto Natália Lins recebem uma nova edição do projeto Varejão Móvel, promovido pelas Centrais de Abastecimento do Pará. O varejão acontecerá amanhã, no Residencial Natália Lins, na Rodovia Augusto Montenegro, das 6 da tarde às 10 da noite. Os moradores poderão comprar produtos hortifruti grangeiros, feijão, farinha e diversas espécies de pescados e mariscos, com preços mais baixos que os oferecidos nas feiras e mercados de Belém. Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 30 de dezembro para o recadastramento e a renovação da sênia na rede bancária. Se o procedimento não for realizado, o pagamento poderá ser suspenso. Larissa Cristina tem as informações. Marcos, a comprovação de vida deve ser feita diretamente na agência bancária, onde o segurado recebe o benefício do INSS. Este procedimento é obrigatório e acontece anualmente, para que sejam evitadas fraudes e inconsistências no pagamento dos benefícios. Caso este segurado esteja impedido de comparecer até a sua agência bancária por motivos de saúde, ele deve enviar o seu procurador, munido com seus documentos pessoais, que devem conter a sua foto atualizada. É importante ressaltar que este procedimento deve ser feito até o dia 30 de dezembro, porque dia 31, todas as agências bancárias estarão fechadas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de mudança na Constituição para estabelecer que servidores públicos aposentados por invalidez tenham direito ao benefício integral, independente do motivo. A PEC foi aprovada por unanimidade, com apoio de 398 deputados e segue para análise do Senado. Se for transformada em lei, a medida valerá para os servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E você acompanha ainda nesta edição. Escola Municipal ganha Prêmio de Inovação Educacional. Conheça a profissão do Guarda de Trânsito. TV Nazaré exibe a ópera Elixir do Amor na programação de final de ano. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de educação. Uma escola da rede pública municipal inovou em um projeto educacional e ganhou prêmio. O projeto Educação para o Trânsito à Vida Pé de Passagem mudou um pouco da realidade do bairro do Bengui, aqui em Belém. Carolina Guimarães conversou com a professora Diana Lemes, idealizadora do projeto. O projeto surgiu a partir da necessidade da comunidade. A idealizadora desse projeto está aqui ao meu lado, a professora Diana Lemes. Professora, como foi que a senhora pensou esse projeto? A ideia começou em 2012, como foi que ele ganhou forma? No final de 2012, a comunidade fez vários protestos, fechando a rua, pedindo providência em relação ao nosso trânsito da Avenida Independência, que estava tendo muitos acidentes. Com o BRT, a Avenida Independência Centenário passou a ser uma alternativa. Aí o trânsito encheu aqui de carros, pessoas, pedestres. Então, no finalzinho de 2012, eu comecei a plantar essa ideia. E aí eu optei por trabalhar com esse projeto, Educação para o Trânsito. A vida pede passagem, uma vez que estava morrendo tanta gente. Então, a vida estava pedindo passagem. E nós estudamos o Bengui, antes e depois da Avenida Independência. O que mudou? Não só em relação ao trânsito, mas principalmente em relação ao trânsito. Mas a paisagem mudou, o valor imobiliário das casas mudou, o comércio local mudou. Então, nós estudamos vários conteúdos de várias disciplinas. Foi um projeto interdisciplinar. Por isso que nós precisamos da ajuda do DETRAN. O DETRAN fez o seu trabalho, fez um trabalho de orientação. E nós fizemos o nosso trabalho da escola de orientação das crianças, das mães, das pessoas que trazem as crianças, dos adultos que trazem as crianças. Elas precisam ser orientadas, desde pequenas, como tem que ser o comportamento no trânsito. Ou seja, como pedestre, como passageiro no ônibus, como condutor, como ciclista. Professora, o projeto saiu dos muros da escola, ganhou a comunidade, acabou que todo mundo se envolveu. A gente está vendo aqui atrás as crianças agitadas. Elas se envolvem mesmo, elas participam. Elas participam em sala de aula e todo o tempo tem essa dinâmica aqui com os ônibus. A gente faz aulas práticas uma vez por semana, mas as outras atividades são realizadas em sala. Então, às vezes, a gente faz simulações com faixa de pedestre. Nós fazemos simulações em ônibus, como se eles estivessem dentro do ônibus. Nós fazemos jogos de memória, jogos da velha, jogos de... Que eles falam de pontuar, quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar. Então, essa questão, tudo com a temática, em que eles têm que pensar para responder, gincana. Eles adoram isso. Eles aprendem brincando. Professora, a senhora percebeu essa melhora. A senhora me falava há pouco que antes a faixa de pedestre, por exemplo, não era utilizada e agora é. Foi importante. Como é que a senhora se sente vendo que a partir do seu projeto, a partir desse projeto de educação, eles abraçaram isso e eles acabaram externando isso? Quer dizer, funcionou a faixa de pedestre? Funcionou o fato de segurar na mão, de segurar no pulso para levar a criança para atravessar? Sim. Então, a palestra que o Detran fez com as mães, ela foi muito importante. Ela trabalhou várias situações de conflito no trânsito e o que eu achei bem interessante foi sobre a faixa de pedestre e que nós devemos segurar o pulso da criança e não a mão. A mão, ela escorrega e a criança, ela se distrai com qualquer coisa. Então, o fato do Detran ter vindo, feito simulações, feito a sensibilização, o que é que nós observamos hoje? Que as mães e os adultos que trazem as crianças mudou o comportamento no trânsito e mudou para melhor. Professora, muito obrigada por conversar conosco. Parabéns pela idealização do projeto, por todas as parcerias que vocês conquistaram e por ter externado, por ter transformado um projeto tão bonito que podia ter ficado somente em sala de aula e acabou ganhando a comunidade e fez essa diferença muito grande aqui no Benguí. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a oportunidade que a emissora está nos dando para a gente divulgar o nosso trabalho. A escola pública tem feito um bom trabalho e essa é uma oportunidade de mostrar que a escola pública, ela faz um bom trabalho. Com certeza. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, encerra hoje a renovação da matrícula de alunos que estudaram em 2014 na Rede Municipal de Ensino de Belém. O calendário de matrículas para 2015 já foi divulgado. Carolina Guimarães tem mais informações. As matrículas para a Rede Pública Municipal de Educação devem começar agora em janeiro de 2015. Alunos com deficiência devem ser matriculados do dia 2 ao dia 6 de janeiro. Os demais alunos do dia 7 ao dia 17 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o ano letivo deve começar no dia 26 de janeiro e encerrar no dia 30 de dezembro de 2015. A lista com todos os nomes das escolas e também os seus respectivos telefones pode ser conferido no site da SEMEC. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O custo com o aluguel ocupa mais de 30% da renda familiar em 25% das residências alugadas no Brasil. Segundo o IBGE, a taxa configura um ônus excessivo e, de acordo com especialistas, o aluguel deve comprometer de 20% a 25% da renda familiar. Os dados foram divulgados hoje na síntese de indicadores sociais com informações referentes a 2013. Entre as regiões, o norte aparece em segundo lugar com 25,8% dos domicílios alugados nesta situação. Quando há problemas no trânsito, há sempre nas esquinas os agentes, pessoas treinadas para atuar no trabalho de conduzir a fluidez das vias e a proteção dos usuários. O trabalho não é fácil. Eles precisam aguentar sol e chuva em pé e sempre atentos. É quase uma prova de resistência. O agente de trânsito é essencial em uma cidade. Ele orienta, educa, pune quando necessário, mas, acima de tudo, garante a segurança dos usuários da via. Ele tem que dar fluidez no trânsito e estar operando o trânsito. E, principalmente, também orientando os condutores, ciclistas, pedestres. Isso é o essencial. O agente precisa atender todas as demandas do trânsito. É ajudar a todos, já que nós estamos tendo uma mudança aqui em Belém no trânsito. Ele tem que orientar, tem que educar e dar fluidez no trânsito. E, se for possível, o último caso, autuar. Já para não debater de frente com o condutor da via. Nas vias, eles vivem os mais diferentes tipos de situações. Desde o agradecimento por ajudar um pedestre, até manter o controle no caso de engarrafamentos. As pessoas não têm muita paciência de acomodar-se ali no meio da via. Eles querem logo atravessar. Isso aí, eu vou lá, tiro da via, oriento. Porque quando o BRT vem dali, já vem com uma alta velocidade. Mesmo nós orientando, a pessoa espulhamba, a pessoa xinga. Mas a gente deixa de lado, orienta, conversa. Como o Belém tem poucas vias de acesso, o estresse diário é grande. E o trabalho desses profissionais é mais intenso. Por isso, para garantir o sucesso da profissão, é necessário ter paciência, desejo de ajudar o outro e amor à profissão. Eu tenho bastante, graças a Deus, paciência. Graças a Deus, meus pais, graças a Deus também dedico tudo o que eu ganhei a Deus e aos meus pais, que me deram uma educação perfeita. E sempre sabendo respeitar. Se você souber tratar aquela pessoa com respeito, você vai ter o respeito, com certeza. A partir de amanhã até o dia 23, haverá apresentação de corais natalinos na Estação das Docas. As apresentações acontecem em vários horários, com entrada franca. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, vários corais líricos fazem parte desta programação especial, que trarão no repertório inúmeras canções natalinas. Até o projeto Pôr do Sol será especial de Natal. Vamos conferir no quadro a programação completa. No dia 18, às 18 horas, o Coral Cordeirinho de Deus. Dia 19, ao meio-dia, o Coral Timbres da Suzipe. Também no dia 19, a partir das 18 horas, o Coral do Ministério Público. Dia 20, ao meio-dia, o Coral da Celebração. Dia 21, também ao meio-dia, o Coral da Assembleia de Deus, Templo Jardim das Toicianas. No dia 22, às 18 horas, o Grã-Coral Metropolitano de Belém. E no dia 23, às 18 horas, o Coral Ide, no Armazém 1. É importante lembrar que toda esta programação de Natal da Estação das Docas acontece nas escadarias do Armazém 1 e 2. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de programação natalina, dentro da programação de final de ano, aqui da TV Nazaré, serão exibidas as quatro óperas que fizeram parte do Festival Internacional de Ópera. Elixir do Amor, Cavalaria, Salomé e O Trovador. Os comentários sobre as óperas serão feitos pelo diretor do Teatro da Paz Gilberto Chaves. Hoje, acontece às 21 horas, a exibição da primeira ópera, Elixir do Amor, composta por Gaitano Donizetti, um compositor italiano do século XIX. A ópera mostra a cômica história de um camponês que se apaixona pela moça mais rica de sua aldeia. Para conquistar a amada, ele utiliza uma bebida mágica, o que causa os desdobramentos do enredo. Então, estou reforçando, hoje, a partir das 21 horas, a ópera Elixir do Amor, aqui na TV Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri